Ele ficou, na época estava um expoente, ele devia estar com 23, 21 anos ou 20 anos, eu já estava com 34, eu acho, 33, hoje é máster, né? Naquela época não era máster. Não era. Eu cheguei no ginásio, uma hora e meia de antecedência, me lembro até hoje, tinha um palco nesse ginásio, tinham várias coisas ali, eu fui lá para trás, num lugar bem escondido, e fiquei quase 45 minutos fazendo uma técnica de respiração e um outro exercício de automassagem, que depois eu vi que eu fiz naquele dia, que para mim funcionou, mas não funcionaria para todos os atletas, porque ele não estava muito adaptado. E fiquei fazendo aquilo ali, cara, chegava essa automassagem, eu cheguei a fazer, a gente faz 10 e já sente muito, eu cheguei a fazer quase 50 sem respiração, que você faz em apneia. Então eu aumentei ali, entendi, aumentei o que? A capacidade dos meus movimentos respiratórios, entendeu? Tipo um aquecimento interno. Cara, eu fui fazer essa luta, eu até perdi por uma vantagemzinha, mas foi uma luta de uma intensidade, e eu acabei a luta, o gás. Eu me lembro que um amigo meu olhou para mim e falou, pô, que isso, cara, você está respirando normalmente. Eu saí dali, perdi, mas eu saí feliz. Eu falei, cara, peguei, é um negócio, vai ser por aí. É onde eu vou achar o diferencial, você está entendendo? Até para lá na frente. E isso foi o que eu fui. Então eu tive essas duas experiências, que foram muito importantes, práticas, que deram um upgrade do formação, conhecimento, depois apliquei, aí o que acontece? Mas não é sempre assim. Eu tinha uma professora certificada na França, e ela treinava o cara que era campeão olímpico de boxe, e ela começou a dar aula para ele. O treinador adorou. Começou a fazer a respiração. Só que, como tinha pouco tempo, essa massagem que eu fiz relaxava muito ele. Chegou no dia da competição, quando ela falou em fazer, o técnico falou para não, não faz. Ela me ligou e falei, não faz. Ele não está adaptado ainda para fazer. Isso realmente vai relaxar, vai o quê? Diminuir o tempo de reação dele, e ele precisa de ativação. Ele precisa desse tempo de reação. Outro estímulo. Outro estímulo para entrar na luta. Mas depois que os atletas estão adaptados, flui tranquilamente. Já no minotauro eu fazia, não antes de entrar no lua, mas fazia de manhã. Entendeu? Ele ia lutar à noite. O que foi o lutador mais performático que você já treinou? O lutador mais habilidoso que eu vi na minha vida, não só assim da luta, foi o Vitor Belfort. É mesmo? O Vitor é uma coisa impressionante. Você ensina um negócio para ele. Sinistro. E ele já tem fama disso, que ele foi campeão de tênis. É, tênis, biciclote, futebol. Não, o cara... Não, assim, eu treinei o Vitor... Mecânica corporal bizarra. É, ele tem uma habilidade para pegar. As três lutas que eu fiz do Vitor, eu fiz essa luta dele que ele lutou com o Wanderlei, quando ele perdeu para o Anderson, que tomou aquele chute. Ele foi para San Diego, já não queria mais treinar. Ele não, levou a família toda, joelho inchado. Eu tive que me mudar para a Vegas. Fiquei três meses em Vegas. Caramba. E aí ele fez a luta com a Kiama, que era uma luta importante, né? Depois da... Depois da derrota do Anderson. Depois da derrota do Anderson, ele perdesse. Aí ele ganhou em 30 segundos. Aí depois nós fizemos... Aí eu montei um camp bem bacana para ele, uma estrutura bem legal. O Durin estava também. Aí ele lutou contra o Anderson aqui. Foi. Que ele finalizou. Depois eu não trabalhei mais com ele. Então eu trabalhei nessas três lutas com ele, que ele foi bem. E ele tem uma habilidade... Engraçado que nessas três lutas, a explosão dele... Tempo de reação, cara. E a gente... Porque eu todo dia fazia, antes de começar o treino, uns 40 minutos de aquecimento, de movimentação, mas com bastante intensidade. No começo ele cansava um pouco, ali ele ia, mas... Aí depois, perto da competição, eu ia tirando essa intensidade. Quando chegava lá, ele estava voando, cara. Tempo de reação dele, explosão dele. Ele é muito habilidoso, assim. Todo mundo fala. Nessa atividade. Você vai continuar pagando passagens de avião mais caras por não possuir o NordVPN? Você vai continuar pagando também hospedagens mais caras só por não possuir o NordVPN? E o pior, vai continuar sem acesso a eventos esportivos bloqueados no seu país? Ou pagando streamings mais caros com catálogo menor só por não possuir o NordVPN? Olha só, Por apenas R$ 9,34 a NordVPN permite que você acesse a internet do país da sua escolha no aplicativo, independente da sua posição geográfica. Você no Brasil pode acessar a programação dos Estados Unidos, por exemplo, e você nos Estados Unidos pode acessar a programação da internet no Brasil, viabilizando acesso aos conteúdos do país da sua escolha, inclusive streamings e o preço praticado nesses países. Fora a segurança cibernética oferecida, pois a NordVPN criptografa os seus dados impossibilitando o rastreamento e ainda identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download. Tudo isso por R$ 9,34. Então, através do link na descrição desse vídeo, pelos primeiros dois anos, você paga apenas R$ 9,34 e ainda ganha quatro meses extra. Beleza? Forte abraço. Agora, cada um tem a sua característica, né? E o Hickson, cara? Qual era o lance do Hickson? Que todo mundo ficava... Ah, ele no jiu-jitsu... Estupefato com... Ah, no jiu-jitsu, na época, assim, depois que o Rollins morreu... Dominava, né? Ele realmente foi um expoente ali no jiu-jitsu que... Entendeu? Ele foi preparado também para isso, né? O Hélio preparou, a gente vinha acompanhando... Então, esse é o ponto. O que parece, para mim, que não vivenciei de perto como você vivenciou, é que o Hickson era muito preparado para as pessoas preparadas da época. Parecia que ele estava à frente. Até o shape dele era diferente para a galera daquela época. Era o biotipo, mas você sabe que o irmão dele, o Helson... O Helson era um monstro, cara. Ele era muito forte. É mesmo, cara. Olha a foto do Helson antigamente. Tu viu o tamanho do Helson? O Helson era muito forte. E nunca fez musculação na vida. Só surfou, jogava futebol de praia com a gente e treinava. E jiu-jitsu. Jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Então, essa galera, o pessoal antigamente não treinava, não fazia treinamento específico. Então, era natural aquele corpo. Então, não tinha um treinamento adequado. Então, quando a gente começou a fazer essa movimentação junto com o Marcelo Beric, foi ali que começou a pensar na preparação física. Entendeu? Mas não tinha esse conceito muito antes. Se você pegar a luta do Royce, no primeiro UFC 93, ele não fez preparação assim. Que eu saiba, foi muito específico o treino dele de luta. Sim, foi luta. A galera não fazia. Não, assim, não tinha esse conceito. Porque o que acontece? A técnica era muito superior. Então, você tem uma técnica muito superior, não adianta eu preparar o físico ali, que você vai cansando, que era a ideia das lutas. Você ia cansando. Já, Murilo e Tom Erikson. Foi uma luta de 30 minutos programada. Sabe o que aconteceu? Depois de 30 minutos, não teve vencedor. Aí, o cara virou no ringue e falou, vamos dar mais 10. Imagina você lutar 30 minutos, com o cara 25 quilos mais pesado que você. Tá maluco. E aí, o cara ainda fala, tem mais 10 minutos. Tá maluco. Como é que ele resistiu ali? Ali é teste para tudo, irmão. Nós fizemos um bom planejamento de preparação física. Mas, mesmo assim, foi a técnica dele que superou. Isso aí, 100%. Murilo sempre foi um cara que... Aquela luta, para mim, está lá em cima. Porque eu trabalhei, realmente foi uma coisa... Engraçado que a gente não conhecia, né? Ninguém conhecia. Quem falou dele foi o Renzo, que estava lá no evento e falou, olha, se o Murilo ganhar desse cara aí... Esse cara aí no dia da luta, na hora da luta, o Murilo lutou três vezes naquela noite. Antes de lutar com o Tom Eriks, ele teve mais duas lutas. Enquanto que estava tendo a luta dos caras, eu fui ver o aquecimento desse Tom Eriks. Ele estava aquecendo com o Coleman. Coleman era bolinha de ping-pong. Ele pegava o Coleman, fazia um suplê no Coleman lá em cima. Sim, esquece. E voltava. Voltava. Aí, quando eu olhei, eu falei... Era outro nível de wrestling. Não, o cara era... Imagina eu pegar o Coleman e levantar. Aí eu até voltei e falei, ele é todo duro. Vai ser fácil, com a tua mobilidade... Não vender o grilo para o maluco, né? Não, claro que eu não falei. Você vai com a tua mobilidade... Vai ser mole. Você vai conseguir, tranquilo. Ele foi, cara... Aquela luta foi muito impressionante. Surreal. Surreal. Foi uma coisa assim de... Isso não existe mais hoje. Mas aí a gente vê como a parte mental é importante, né? Porra, muito. E o mental, para estar bom, você tem que saber que pagou a fatura. Que treinou, que se preparou, que fez o que tem que ser feito. E está ali, né? Uma coisa constante no teu dia a dia, né? Como é que você vai conduzir aquele atleta ali. Porque é cansativo, cara. É uma rotina muito cansativa. Então, mas uma ginástica natural, apesar de cansar, não é cansativo. O meu treino, eu falo que é uma meditação em movimento. É, porque é muito maneiro quando a gente vê... Se você fizer um treino comigo, eu vou te jogar numa intensidade lá em cima. Mas você vai terminar o teu treino com vontade de treinar.